Bom, paradinha aqui para dar uma respirada depois de subir 147 degraus e a gente aproveita para visualizar essa plantinha aqui, fundamental para... Cara, eu meio que engasguei. Para a contemplação da canela de ema, que é essa plantinha que é fundamental para a sustentação do bioma cerrado, como a gente tem esse exemplo aqui, que está predominando nesse local é o cerrado de Campo Limpo. E onde é o cerrado de Campo Limpo, você encontra a canela de ema. O que é a canela de ema? A canela de ema é essa planta que entra em alto combustão sozinha e acaba gerando queimadas naturais no bioma cerrado. Isso porque ele necessita de queimada para quebra de dormência de algumas sementes e também para a regeneração do capinho agreste. Geralmente na região, quando ela ultrapassa os 42 graus, que não é tão difícil entre os meses de agosto e setembro, ela simplesmente entra em alto combustão sozinha, o fogo se espalha pelo capinho agreste porque ele vai estar seco no período de seca, no período de estiagem, e daí vai dar início a uma queimada natural. Daí não é preciso ninguém atacar o fogo para que o capinho venha se regenerar. Essa plantinha faz com que as queimadas aconteçam naturalmente. As queimadas naturais acontecem através dessa planta, canela de ema, e também algumas vezes através de quedas de raios. Dicas, além da trilha de área do viajante, também a cultura.